Meus caros itaiopolenses, infelizmente não nos foi possível estar hoje em Itaiópolis, como certamente muito gostaríamos. Quero, pois, manifestar nosso apreço pela boa gente itaiopolense e nossa admiração por seu esforço em resgatar a história do Estado de Santa Catarina e do nosso Brasil. Cumprimento também à família Wagner pela restauração e reinauguração do casarão histórico que, de certo, muito contribuirá para a grandeza cultural como também material de Itaiópolis. Que Deus e Nossa Senhora lhes abençoe. Amém.